Fala galera, tá tudo bem? Sejam bem-vindos a Aventura Animal ou Aventura Mortal. Quem estava com saudade de Jax se aventurando pela noite com a famosa Aranha Armadeira? Aqui temos a mina biológica número 1 da natureza, que é uma Aranha Armadeira. Ou Aranha Macaco ou Aranha Errante. Aranha Errante vai ser o nome mais popular no mundo inteiro. Eles chamam ela de Wondering Spider, Aranha Errante. Que inclui diversas criaturas, como Quetenos Médios, Quetenos Alternatos, diversas delas. E a minha favorita, Cupienos Cossineus. Olha isso daqui, vou tentar virar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha o tamanho dessa criatura comparado com a minha mão. Vou deixando trechos aqui da aventura que foi pegar ela. Ela não se armou em nenhum momento, ela foi super calminha. Ela tem essas patas listradas super elegantes e as suas quelíceras avermelhadas. Sempre lidando com esses animais de uma forma calma. E lembra muito que nome Larissa, perigosa e imortal. Essa bainha das quelíceras avermelhadas não é exclusivo dessa criatura. Existem diversas aranhas com esse aspecto. Como a Aranha Lobo mesmo, ela tem essa bainha vermelha. Por quê? Vocês pensam assim. Ah, Aranha Lobo não mata um ser humano, mas Aranha Armadeira sim. Aliás, uma dessas me picou, mas Jackson está vivo, como todos os ataques de animais que eu já sofri. O ser humano se acha muito superior e fala assim, ah, essa aqui não me mata, ah, essa me mata. Mas no mundo pequeno dessas criaturas, Aranha Armadeira e Aranha Lobo têm igualdade de toxina para outros animais. E até para elas mesmas. O que acontece? Uma Aranha Lobo pegar essa criatura aqui de primeira, bem na sua bundinha. Aranha Lobo vai devorar ela, vai matar com seu veneno e vice-versa. Então, não ache que um veneno de uma criatura não funciona em um ser humano. Não quer dizer que não vai funcionar em outros animais. Aranha Armadeira é considerada a aranha mais tóxica do mundo. O veneno dela é mais fraco do que da nossa Atrax Robust. Nossa não, da australiana Atrax Robust, que é a aranha teia de funil. Só que, por que a Aranha Armadeira é mais tóxica que ela? Porque ela atinge uma variedade de animais, incluindo os seres humanos. Já a Atrax Robust, o veneno dela é muito mais forte nos símios, que são primatas, né? Como o ser humano. Mas, por exemplo, o veneno da Atrax Robust não atinge cachorro nem gato, não faz nenhuma coceguinha. Por isso que a gente classifica essa daqui como a top 1. Vamos trazer ela bem pertinho aqui pra vocês terem uma noção do seu tamanho. Olha só que criatura incrível. Se eu iluminar, vocês conseguem ver mais ainda as suas patas. É uma Aranha Armadeira gigantesca e eu vejo sempre. Ela está aqui, ó, faz um ano no mesmo local e é a primeira vez que eu pego ela. Então a gente já criou uma relação aqui e falou assim, ah, fica tranquilo, hoje eu deixo você me pegar. Ela é chamada de Aranha Errante porque, durante a noite, ela gosta de perambular pela mata em busca de suas presas. Principalmente em árvores, nas folhagens super longas. Por isso, tome sempre cuidado ao andar na mata e esbarrar nesses locais. Porque pode ter jararaca ou Aranha Armadeira. Vamos virar o ser dia 5. Eu não sei se você vai se apoiar ou vai escorregar. Provavelmente vai... Uh, caiu. Foi mal. Ah, ela grudou desse lado aqui, ó. Ela é uma estrela, ela já sabe como se movimentar. Então, Aranha Errante, Wonder, e Spider, é porque ela perambula pela mata em busca de outras criaturas para se alimentar. É show de bola. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal que é super importante.